Item de número 2, processo 48.500.0016.24.2014.43. Trata-se de atualização da regulamentação da conta no ambiente de contratação regulada, conta CR, constante das resoluções homologatórias 1863 e 2004, ambas de 2015. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Então, o decreto 8.221 de 2014 dispõe sobre a criação da conta no ambiente de contratação regulada, conta CR, que consiste em mecanismo de reparto de recursos distribuidoras. Para cobrir de fevereiro a dezembro de 2014 os custos com exposição involuntária do mercado de curto prazo e o despacho de termoelétricas de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado na modalidade de disponibilidade. E, para a formação de laço da conta CR, a CCE contratou operações de crédito com bancos financiadores amortizados a partir de 2015, mediante o recolhimento de encargo tarifário da conta CDE, incluído nas tarifas de energia elétrica no mercado consumidor cativo das distribuidoras do sistema interligado nacional. E a resolução normativa 612 de 2014 regulamentou a conta CR e o encargo tarifário da CDE destinado à sua amortização. As operações de crédito contratadas pela CCE com os bancos financiadores foram aprovadas, então, por despachos da SFF, considerando o custo bruto das operações, que inclui os valores dos repassos distribuidores, os custos dos bancos financiadores e os administrativos financeiros e eventuais encargos tributários, referentes à gestão dessa conta CR pela CCE. Então, a resolução homologatória 1863 de 2015 fixou os valores e os prazos de recolhimento das cotas mensais de CDE Energia devido pelas distribuidoras e destinada à conta CR para amortizar as operações de crédito contratadas pela CCE. E a resolução homologatória 2004 de 2015 atualiza os valores e os prazos de recolhimento das contas mensais da CDE Energia. Nos processos tarifários de 2016, algumas distribuidoras alegaram que o pagamento e a cobertura tarifária do componente CDE Energia não estavam concatenados, visto que não havia cálculo de CVA para esse componente. Em 6 de maio de 2016, a Abrade encaminhou, então, a ANEL uma carta solicitando ajustes na regulamentação para amortizar de maneira adequada a conta CR. E a Superintendência de Gestão Tarifária preparou nota técnica de número 227 com análise dos ajustes propostos. Em 18 de julho de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. A relatoria solicitou análise da proposta da Abrade à SFF e à Procuradoria da ANEL. A SGT, em 9 de março de 2017, apresentou a nota técnica 41, analisando a necessidade de alterar os valores das cotas mensais da CDE, destinada à amortização das operações de crédito contratados pela CCE na gestão da conta CR de 2017, e implementar o cálculo da CVA para o encargo CDE Energia, é o relatório. Procuradoria. Trata-se de requerimento administrativo apresentado pela Abrade, com vistas a alterar a regulamentação da conta CR. E a Procuradoria analisou a proposta por meio da nota número 2 de 2017, não vislumbrando qualquer ilegalidade na atual sistemática. Ao contrário, trata-se de uma escolha regulatória que está inserida na discrecionalidade técnica da ANEL. Todavia, caso a agência repute oportuna e conveniente a alteração proposta, a Procuradoria recomenda que a matéria seja submetida previamente à audiência pública, por força do disposto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2.796. Então, a Abrade alegou que a regra aplicada para contabilizar a conta CR resultava em transferência indesejada de resultados contáveis, pois o pagamento se realizava no mês seguinte ao da cobertura tarifária. Afim de mitigar as alegações de suas associadas, a Abrade encaminhou, então, a ANEL proposta de alteração do registro dos fatos contáveis da conta CR com os seguintes argumentos, que deve ser observada a neutralidade econômica dos encargos setoriais e que a amortização da conta CR pelos apostos das distribuidoras teve início sem a plenitude da correspondente cobertura tarifária. E assim, as associadas da Abrade carregarão descompasso econômico com efetiva perda de valor superior a R$ 300 milhões e que não houve reconhecimento desse descompasso econômico na CVA-CDE. Bom, a nota técnica 227-2016 da SGT explicou o mecanismo de cobertura da conta CR esclarecendo que, nos processos tarifários, as distribuidoras recebem cobertura tarifária para 12 meses do encargo CDE Energia e o pagamento deve ser realizado diretamente à conta CR. A partir do mês do respectivo reajuste tarifário ordinário, com pagamento até o dia 12 do mês subsequente, a superintendência complementou que havia concatenação entre o recolhimento da conta CR e a cobertura tarifária. Então, não era necessário aplicar o dispositivo de compensação da CVA. Esse tratamento estava definido no parágrafo 30 do submódulo 4.2 do PRORET. Observa-se, no entanto, que, independentemente da análise do pleito da ABRAD, a NEL necessitou para gerir os recursos da conta CR e reavaliar os valores das cotas de 2017 impostas às distribuidoras. E, na nota técnica 41 de 2017, a SGT detalhou essa reavaliação e, diante dos resultados, recomendou fosse implementado o cálculo da CVA para o encargo da CDE Energia. Nesse contexto, implementar a CVA da CDE Energia consistia em solução para o problema apontado pela ABRAD, tornando-o dispensável alterar as regras dos registros contábeis, como pleiteado pela associação. A SGT explicou que o Decreto 8.221 e a Resolução Normativa 612 estabelecem que o encargo tarifário da CDE, destinado à amortização da conta CR, seja calculado pela projeção das taxas de juros contratadas, com reserva de liquidez correspondente a 10% total da operação de crédito, e soma-se ainda a exigência de saldo mínimo equivalente a 3, 4 e 5 prestações a partir de 15 de outubro de 2015, 17 e 18, respectivamente. Então, a Superintendência realizou várias simulações para identificar se os valores das cotas constantes na Resolução 2004 de 2015, atendia aos parâmetros de exigência das duas normas, observou que havia incerteza nos cenários construídos e que, portanto, devia adotar a posição conservadora, ou seja, manter o valor da cota CDE contra CR em vigor, definido na Resolução 2004-2015, e nova análise realizada no final do ano de 2017. A SGT, entretanto, percebeu que a metodologia utilizada, que se fundamentava na concatenação do encargo da CDE-Energia com os processos tarifários das distribuidoras, não evitaria problemas de descasamento do último período tarifário de recolhimento de encargo. E, segundo a Superintendência, nos 12 meses entre o processo tarifário de 2019 e 2020, as correspondentes cotas de CDE-Energia quanto a CR terão o valor alterado de forma não concatenada com os processos tarifários. E, portanto, nesse período, o princípio da concatenação do encargo não será observado. E, nessas circunstâncias, a SGT, então, recomendou, pela conveniência e oportunidade do cálculo da CVA para o encargo CDE-Energia. Isso aqui não foi questionado à Procuradoria, porque a CVA não pode abarcar qualquer incremento. Isso está disciplinado em lei e, aqui, a Superintendência está recomendando que a CVA abarque o encargo CDE-Energia quanto a CR, o Decreto 7.945, de forma a equacionar os efeitos contáveis decorrente da diferença entre cobertura tarifária e pagamento do encargo no início e no encerramento da obrigação setorial. Então, para viabilizar o cálculo da CVA do encargo CDE-Energia ao longo de todo o período da amortização do empréstimo, a SGT ressaltou que o parágrafo 30 do submodo 4.2 do PRORET que vedava o uso da CVA deveria ser excluído. Então, assim, dispõe o parágrafo 30, que a CVA CDE-Energia será apurada apenas nos casos em que as cotas homologadas pelo ANEL não forem concatenadas com os processos de ajuste e revisão tarifária. Então, diante das alterações propostas pela SGT, entende-se que o pleito abrade não deve ser acatado por perda de objeto e que a adoção da CVA para o encargo CDE-Energia atende aos objetivos da associação sem a necessidade de alterar registros contáveis. Observa-se, no entanto, a obrigação de modificar o PRORET para viabilizar a adoção da nova metodologia. Então, diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48500.00.16.24.2014.43, voto por reconhecer o requerimento administrativo da ABRAD, com vistas a regulamentar a conta CR constante da resolução 2004 e no mérito negado de provimento, e excluir o parágrafo 30 do submódulo 4.2 do PRORET para viabilizar o cálculo da compensação da CVA do encargo CDE-Energia ao longo de todo o período de amortização do empréstimo. É o voto. Tem discussão? O que eu queria... Davi, por favor. Só tirar uma dúvida, porque a gente não fez a consulta à procuradoria. Você se certificou disso ou a gente precisa fazer essa consulta à procuradoria? A gente tem conforto em avançar? Tem conforto em avançar, sim. Ou seja, isso é que pode ser incluso na CVA? Pode, porque a premissa original era que estaria concatenado, como é o caso da taxa. E aí, o caso da taxa não causa nenhum desequilíbrio elevado para a empresa. E quando faz esse mesmo cálculo para contar CR, que é o que está em discussão, aí você prorroga para o final do período de amortização essa compensação. Então, quando terminasse o encargo da conta CR e tivesse uma devolução para as distribuidoras e, por conseguinte, para os consumidores daquele saldo que está acumulado lá na conta, teria que haver essa compensação para a empresa. Então, para evitar essa postergação lá para o final, fazer uma conta muito mais complicada, e sob o argumento que estaria concatenado, a gente entendeu que deveria fazer o cálculo da CVA. Como foi o caso da... porque são duas CVA de energia que existem, né? É a CDA de 2013 e da conta CR. Para a CDA de 2013, a gente estava fazendo já, e para a CVA agora a proposta é que, excluindo o parágrafo 30, possa fazer. Mas para ajudar, a portaria interministerial, ela elinca expressamente quais são os itens que podem compor a CVA. Que é a energia, né? E a CDA é expresso lá. E a conta CR, ela, na forma do decreto 7.945, o próprio decreto estabelece a CDA como veículo. Então, eu acho que está coberto. A CDA, não foi a gente que disse que era a CDA, e a CDA é expressa na portaria. Porque o mecanismo, eu entendi. Isso até corrige, né? Essa deficiência, esse descasamento, de acordo com o aniversário de cada distribuidor. Algumas vão ser prejudicadas. A dúvida é só se eu posso fazer isso via CVA. É, o mecanismo correto seria a CVA. Eu também, André, aqui, compreendendo a explicação no voto e agora complementado com o comentário do Davi, eu entendo que, sim, que talvez foi o parágrafo 30 do Submodo 4 Bois que criou uma exceção. Ele retirou do canal natural o que seria a CDA, a CVA, da CDA em cargo, né? E tratou de uma maneira excepcional. O que você está dizendo é, revisitando o tema, talvez seja mais apropriado deixar ele na vala comum de todos os demais encargos, todos os itens que compõem a CVA. Então, a exclusão lá do parágrafo 30 retoma a lei natural que a própria portaria interministerial e o decreto, no caso da conta CR, já elenca como componente da CVA. Já seria a CVA pelo fato de ser CDA. Está só voltando a uma condição de normalidade. E o pressuposto daquela época era que estaria concatenado, mas essa concatenação estava gerando desequilíbrio, por isso que agora a gente está pedindo para excluir o parágrafo. E só para esclarecer um pouco mais, o cálculo da CVA pode ser refeito o tempo todo devido à nova sistemática que a gente implementou. Então, de 1º de janeiro de 2015, a CVA pode ser recalculada sempre gerando componentes que podem entrar na tarifa a qualquer momento, tanto para cima quanto para baixo. Então, naturalmente, nos processos tarifários de todas as distribuidoras, inclusive as que vão ser deliberadas agora, essa conta já foi refeita. E lembrando que o impacto tanto é maior para quem tem datas mais próximas do final do mês, porque a queixa que havia das distribuidoras e que a gente acabou demonstrando que era pertinente, é que a distribuidora recebia, por exemplo, uma atualização do processo tarifário no dia 20 e já no dia 12 tinha que pagar o valor do encargo. Ele não tinha ainda recebido 30 dias completos de tarifa, mas já tinha uma cota para pagar do encargo, que agora, com o cálculo da CVA, isso se resolve. Ok, Davi, obrigado. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do requerimento administrativo interposto pela Abrade, com vistas a regulamentar a conta do ambiente de contratação regulada, a conta CR, constante da resolução homologatória 2004 de 2015, no mérito negar-lhe provimento. E, de ofício, excluir o parágrafo terceiro, parágrafo 30 do submodo 4.2 dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RETE, para viabilizar o cálculo da compensação das variações do valor dos itens da parcela A, CVA, do encargo CDE, Energia, ao longo de todo o período de amortização do empréstimo. Próximo item. Próximo item.